Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Final da noite deste sábado, 23 de abril. Um grave acidente foi registrado na rodovia PR-317, em Maringá, no Paraná. No local, ocorreu uma colisão entre uma Fiat Strada e uma carreta bitrem, carregada com farelo de soja. A pancada foi tão violenta que a Fiat Strada ficou completamente destruída e o motorista morreu na hora, preso às ferragens do veículo. O condutor da Fiat Strada era Carlos Roberto Rodrigues, de 38 anos. Segundo relatos, a Fiat Strada bateu na traseira da carreta. A carreta era conduzida por um homem de 63 anos. O caminhoneiro relatou como tudo aconteceu. Eu estava vindo de Campo Mourão, onde tinha carregado a carreta, e vinha sentido Maringá, quando o veículo que seguia atrás de mim acabou batendo na traseira da carreta, que chegou a ter um pneu estourado, disse o caminhoneiro. A frente da Fiat Strada ficou completamente destruída. Quando os socorristas chegaram ao local do acidente, encontraram a vítima com múltiplos ferimentos, e não havia mais nada a fazer, pois o motorista já estava em óbito. O Instituto Médico Legal, além do Instituto de Criminalística, foi acionado. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao IML de Maringá. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao IML de Maringá. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao IML de Maringá. Radar do Vale. Compromisso com a informação.